Rui cruza e depois do bate-rebate na área do Gama, Fernando marca 1 a 0 para o Botafogo no Bezerrão. Rodriguinho consegue o empate. Emerson vira o placar. Boa tabela entre Valdo e Camacho e tudo igual. Alex Alves passa por 2 e põe o Botafogo na frente, 3 a 2. Mas Geber solta o pé e o empate insiste. Alex Alves faz o sexto dele na Copa do Brasil, 4 a 3. Mas Vitor é insistente e 4 a 4 é o placar.